Seja bem-vindo ao canal Versículo do Dia e Oração. Comece bem seu dia! Olá queridos amigos! Hoje, vamos mergulhar na Palavra de Deus e explorar versículos que nos inspiram a buscar a prosperidade financeira. A Bíblia nos ensina que Deus deseja que prosperemos em todas as áreas incluindo as finanças. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que buscam prosperidade financeira. Versículo Por que sou eu que conheço os planos que tenho para vocês? Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Jeremias 29 e 11 Reflexão Deus tem um propósito para cada um de nós, e Ele deseja nos abençoar abundantemente. Quando confiamos em Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Portanto, não se preocupem, dizendo Que vamos comer? Que vamos beber? Que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Quando priorizamos Deus, Ele cuida de nossas necessidades materiais. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 419 Reflexão Nossa confiança está no Senhor, e Ele é nosso provedor fiel. Amigos, lembrem-se de que a verdadeira prosperidade vai além do dinheiro. É uma vida abundante em Deus, com alegria, paz e amor. Que a graça de Deus esteja sobre vocês. Até a próxima!